Uma mulher botou o olhado? Como é a história? Uma mulher botou o olhado em tu? Uma mulher? Por isso que tu estás triste? Vixe mãe! Agora deu bom, homem! Oi! Pô, mande rezar em você, viu, meu filho? Eu vou te brilhar! Não! Você está doido, menino! Meu violão vai pegar logo, Alain! Vai pegar logo, meu violão! Meu violão! Vai pegar logo! Meu violão vai pegar logo! Vai pegar logo, meu violão! Vai pegar logo! Vai pegar logo! Vai pegar! Vai chegar logo O violão Vai chegar logo Ô, meu filho Oi Não é de mil das predas que vai trazer? É novo, é Diz que é novo Olha lá, paraíba, paraíba Paraíba? Sim Aqui para arriba É novo, é? Novo zero O que você quer ver lá, né, mano? Vou ver lá, né? Né? Eu vou ver lá, hein Né? Daqui a pouco ela encosta Hum Eu só quero que essa bicha encoste Bom, vou trazer dinheiro depois Não Quer que eu traga dinheiro amanhã? Vou trazer hoje Não Quer que eu traga amanhã? Não, porque eu não estou aqui hoje Não, porque eu estava no sítio Aonde o sítio? Tem festa hoje? Está limpando o salão? Estava onde? Estava hoje de hoje No sítio Guardei a sua fome Já tocou muito? Não, guardei Que bagaceira é essa aqui fazer? É revista, é revista E por que está todo sujo aqui? Pentei com o manguinho Ah, mas você está com as bassouras Para você barrer, né? Pentei com o manguinho Lá tem muita manguinha em casa mesmo Pentei com o manguinho Eu fui para o sítio, cara lambida Senta aí, senta aí Vamos sentar aqui Eu vou piaçar com o Doniz É mesmo Será, tia? Tu está rasgando revista? Sim Fiz esse que é na safona Tu está queimando a revista que o povo te dá Está queimando a revista que o povo te dá É Para quê? Porque o filho Porque tu queima É A desculpa é essa, é? Quasei a safona Deixa eu ver a safona Pode olhar para ela? Eu guardei ela ali Pode olhar? Pode guardei ela ali Sim Se ela não quiser, entrega o dono, né, Alan? Deixa eu ver Deixa eu ver Entrega o dono, né? Cadê ela? Ela está ali, Alan Guardada ali, ó Lá dentro? Olha ela ali, olha ela ali, ó Está inteirinha? Tá Mexeu não nela? Se quiser entrega o dono, né? Se não quiser tocar Se não quiser tocar, entrega o dono, tá? Olha, galera Meteu o pau Rasgando revista e botando fogo Qual é a sua profissão agora? Rasgador de revista e botador de fogo, é? É Agora ele arrumou a profissão nova Fala, Alan, que eles estão lá Estão ou não estão? Ela vem trazer de vinheta para ela? Eu venho trazer amanhã o dinheiro para meu filho O que entrou aqui hoje? O que é que foi um carro novo que caiu aí? Para que, Rancinho? Caiu um carro novo Tu queres botar fogo na sanfona? Vai ver no carro Você vai comprar ele? Quer botar fogo na sanfona? É o Francisco, sim Francisco querendo botar fogo na sanfona Ele botou fogo no atui de revista hoje Foi Não pode estar pedindo revista do povo Para botar fogo, não Tem testa, não Não Pelo menos não é nem pneu, Márcio Que antigamente era nem pneu Dá para queimar pneu? Não Imagina a poluição que era Esse caba queimando pneu Esse caba aqui, ó Se não quiser tocar, entrega o dono É Eu vou demorar outro? Não Tem ou não tem? Galera, a Cudurinho está piando para lá, olha Oxe, quando o chove fica uma par da fera Agora aqui está uma paz Mas olha a paz aqui Onde está Ô, gente Ô, Francisco O que é que explica isso daqui, meu filho? O fogo apagou, foi A chuva Olha o tanto A pia de revista queimada O fogo apagou, foi Galera, olha a tuia de revista queimada Tudo revista queimada que Francisco queimou, olha Nossa, cara Chega tal bolão, bicho, olha Está o bolão, bicho Olha o bolo de revista Que ele queimou Poxa, as codornas estão pedindo Está uma benção aqui Bastou uma chuva só Agora é a desanimação de Francisco Poxa Poxa, o meu violão Você conta um milhão Você conta um milhão o violão O que? 4 milhão É novo? É ou não é? O Francisco está meio desanimado Se abusou, tocou fogo Tocou fogo numa pia de revista Todinha Eu vou vir aqui logo, logo Piar essas codornis Eu venho Quer que eu venha trazer dinheiro também Rapaz, hoje eu estou meio ocupado Não dá não para trazer Se eu trover amanhã Meu filho dá uma tocadinha Botou na cabeça que a sanfona está ruim Agora deu bom para eu e Regi Olha Regi, esse cabelo está cheio de pontinho Que essa sanfona E outra Está dizendo que ela está ruim Sendo que ela está boa Eu vou entregar ela a Regi Entregue não É? Entregue não Você quer ficar tocando com ela ainda ou não? Se não quiser, não Eu vou entregar ela a Regi E outra Vou dizer que você botou fogo Numa tuia de revista A revista que ele botou fogo Está lá a tuia Se não tocar, não Meu filho não quer tocar a sanfona É Mas você tocou hoje? Toquei Ah, então pode ficar tranquilo É, todo dia tem que tocar para aquecer os dedos, né? E o violão é novo, é? De novo, zero Olha quantos milhão, é? Quatro milhão Eu vou tirar de assalto com nós Sim Botou ali, meu filho Foi Primeira de luxo, hum? Vamos à primeira O povo está participando do colégio? Estão trabalhando ainda Estão fazendo muro E aí o praça estão trabalhando? Uh, praça, muro Logo, logo vai ser estrada Tem que fazer A cada um, tem que fazer a cada um Vamos fazer até a Serra da Prata, dessa vez É, como que a máquina faz? A máquina faz Aí agora esse ano é ano político É o ano melhor que tem É de futebol, é? É ou não é? Ela vai naquela fazenda? Vou ou não vou? Por que ela não vai? Oh, meu filho Sim Me responda sincero Sim Meu filho está feliz? Estou feliz Está feliz? Você quer pôr um carro pra eu, é? Hã? Um carro pra eu? Um carro? Sim Pra que meu filho? Pra eu andar? Pra tu andar? Sim Pra arriba e pra baixo? É Quem dirige, irmão? Oi? Quem dirige? É eu que dirige Tu dirige? É eu que dirige E se tu se abusar e quiser fazer com o carro Como é que tu está fazendo com a revista? Ela vai comprar um carro pra eu? Por quanto? Quatro milhão Ela não tem dinheiro? Não, eu vou comprar não o carro pra você, rapaz Ela não disse que comprar um carro pra eu? Não, não disse nada Ela não vende aquele? Vendo ou não vendo? Aquele é quanto? Um milhão Se não quiser tocar, né? Se não quiser tocar, né, meu filho? É É isso mesmo Galera, esse caba tá cheio de pontinho Botou fogo no mó de revista E se tivéssemos chegar, se ele botar fogo nesses outros aí, ó Né? E eu pedindo mais, né? Pedindo mais, os outros ainda, ó Cheio de pontinho esse cabaé Por que o teu cabaio que amanhã mandou? Não, ninguém mandou revista, não E vai, vamos mandar muito agora Que você tá botando fogo Vamos mandar muito Vamos mandar já, mano Cê tá doido Porque você não pediu, hein? Galera, vou continuar aqui na luta Com meu filho, francês, safoneiro Que se abusou, botou fogo e fogo num bolo de revista Aguardou, meu filho Meu filho tá um pouco triste Tô um pouco triste Tá um pouco triste Mó de o quê? 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 Diga, Mó de o quê? Diga, Mó de o quê? Não Eu sei porque eu tô triste Eu sei porque Uma mulher pega o olho do meu Uma mulher botou o olho do meu Sim Oi Uma mulher tô olhando do meu Uma mulher estoura? Uma mulher tô olhando do meu Botou o olho do meu Sim Uma mulher? Sim Por isso que tu tá triste? Não vai ficar na minha tuba Vixi, mano Agora deu bom Foi Pô, mande rezar em você, viu, meu filho? Eu vou te brilhar Não Não Eu vou te brilhar Eu vou te brilhar Você tá triste, menin Eu vou te brilhar Eu vou te brilhar Eu vou te brilhar Obrigado.